boa noite chico tudo bom eu moro em curitiba e trabalho em santa catarina então toda segunda feira eu desço 150 km na sexta eu subo 150 pela br 376 depois de 101 significa que eu pego a serra e durante a semana eu me desloco 50 quilômetros também de estrada e eu tô em dúvida em qual moto pegar entre a cb 300 f que em curitiba está na casa dos seus 25 mil ea yamaha lander é 150 ou fazer 250 um grande detalhe é é eu tenho um metro e 88 e peso 88 quilos tá certo se puder me aconselhar aí entre o conforto da creio ou o desempenho do da phaser ou da cb na estrada o grande detalhe é eu sou totalmente principiante minha primeira moto então você vai morrer você vai morrer você vai pegar já rodovia você vai morrer então faz o seguinte aqui tem aqui na descrição tem a bnp seguros que é meu patrocinador e aí faz o seguinte entre em contato com o renan ou jonas já faz logo um seguro de vida já deixa logo sua família pronta porque você vai morrer não tem conversa você vai morrer e aí você já paga logo tudo já deixa logo tudo pronto quando você for para o inferno você já deixa sua família com dinheiro cara porque aí as pessoas vão chorar um tempo depois vão poder comprar alguma coisa para pelo menos lembrar de você ó graças a morte daquele rapaz que eu consegui comprar ou pagar o que tá alguma coisa você vai morrer amigão entendeu sabe sua primeira moto já que enfrentar 150 quilômetros assim já de primeira você vai morrer amigão é a minha visão entendeu é o que eu tento ensinar para as pessoas aqui é com baseado com os meus erros e com os erros de outras pessoas eu tenho algumas décadas de motociclismo então eu tô tentando falar só que eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência para fazer um amiguinho é um amiguinho eu não tempo e é normal não tenho paciência não preciso ter essa paciência então eu prefiro dizer logo assim vai para o inferno você vai morrer porque melhor você ouvir isso de um cara como eu que você vai ficar chateado levar para o coração se você levar para o coração é só apertar o desinscreve fecha o canal vai dormir e nunca mais vem para cá mas pense que é como se fosse seu tio seu pai eu aqui falando ou sua mãe falando para você entendeu porque assim que eu vou falar com os meus filhos quando os meus filhos ah pai eu vou eu vou ali pegar uma minha primeira moto eu vou ali eu digo você quer morrer desgraça você vai morrer demônio porque assim que acontece quem bota o carro na frente dos bois morre e vai para o inferno sabe porque vai para o inferno porque é burro ou burra os burros eles vão para o inferno e aí por isso que eu tô dizendo vai aqui na BNP faz logo um seguro de vida e faz logo seguro de vida não mas não precisa agradecer pela sinceridade e entendeu vai faz velho porque eu sei que você vai acabar comprando e você vai fazer essa bosta e vai morrer cara aí você morre já deixa logo tudo certo para quando você for para o inferno você não vai deixar ninguém na sua família já o cara morreu deixou a gente daqui na zerda faz o seguro de vida feito isso aí você compra uma lander e faz essa merda que você quer fazer eu falei zerda crianças e faz vai para o o inferno logo mas que é devagar e sempre a landa né mas você vai eu garanto a você porque é o seguinte amiguinho primeira experiência de moto já pegar rodovia é caminho para o inferno é caminho mais rápido para o inferno e ainda mais de landa que é devagar e sempre agora se você quiser ouvir o que eu tô te falando que quem não ouve conselho ouve coitado pega essa moto pega lander roda por um ano é um ano fi não é são seis meses não a mate o chico é muito conservador não desgraça porque eu não tô querendo que você viva demônio um ano rodando na cidade a mas eu não vivo na cidade problema seu compre na cidade que você passa mais tempo deixa a moto lá na cidade que você fica mais tempo e lá você roda na cidade e quando você for se deslocar para sua cidade natal ou baralho aí você vai de ônibus entendeu fi um ano rodando de moto na cidade para aprender o que que é andar de moto que é um veículo perigoso imagina na rodovia que na cidade você você aprende mais aos perigos que existe que carro fecha trânsito engarrafamento pedestre loucura na rodovia você não tem essa loucura essa loucura de tanto a movimentação mas tudo é muito rápido quando você tiver atrás de um caminhão quando você olhar para o retrovisor jogar moto o carro vem passa e lhe transforma em pastel de carne em um segundo que o carro tá 140 160 por hora você vira estrelinha de pastel de carne e você vai ser entregue a sua mãe ao seu pai desgraça não há um saco plástico é isso que você quer amiga então se você quer isso compra moto faz o seguro de vida antes mas se você quer viver roda com a moto na cidade que você trabalha compra deixa ela lá um ano um ano rodando na cidade rodando na cidade pegando experiência depois de um ano aí você vai se cagando pega a rodovia antes disso é loucura você morre a mas tem gente que mora no interior e pega a rodovia sabe como é que essas pessoas fazem elas vão andar no acostamento com moto de 110 cilindradas pode olhar eu digo que eu viajo galera eu viajo de moto você já percebendo quando você tá na rodovia quem viaja aí de carro de moto de ônibus e fica vendo aqueles aquelas pessoas que moram em comunidades no interior elas não andam no meio da rodovia de com a moto deles uma pop ou aquelas motinha bis elas andam no acostamento e às vezes fora do acostamento sabe por quê porque quem tem quem tem tem medo e aquelas pessoas sabem que com aquela motinha ali de 110 de 100 cilindradas o carro passa por cima não quer nem saber o que que eles fazem eles andam no acostamento ali a sabedoria popular entendeu mas o trouxa da cidade grande que acha que é soda vai lá e compra moto não sabe bosta nenhuma aí não porque é só soda porra vai lá para rodovia morre então amiguinho fica à vontade o demônio está de braços abertos para você e vou até lançar musiquinha aqui e já para a gente fazer ó olha o canto quando você for o inferno você vai ouvir isso aqui ó ó e aí os anjos do da bestialidade vão ficar lá te aguardando ó com os braços abertos na hora que você explodir e virar a estrela de pastel ó eu gosto muito felipe felipe vai lá vai lá vai lá amiguinho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto